É hora de conhecer o trabalho e a dedicação dos nossos técnicos e auxiliares de saúde bucal. Eles que auxiliam na saúde bucal de milhares de pessoas, promovendo, ajudando na prevenção e recuperação tão essenciais. Em conjunto com cirurgiões dentistas, são esses importantes profissionais que oferecem o que é de melhor em experiência e aprendizado, para a valorização da odontologia e qualidade de vida da população. Hoje são mais de 4 mil técnicos e mais de 28 mil auxiliares atuando no estado de São Paulo. Números que só tendem a crescer, com cada vez mais profissionalização das áreas. Aos técnicos e auxiliares em saúde bucal, o Conselho presta sua homenagem, desejando um futuro de grande sucesso e realizações. Tenham um feliz dia! CROSP, zelando pela ética e fiscalizando o exercício da odontologia.